Arrasca, repórter Flavoz. Esquece. Salve, salve, galera do canal Flavoz. Aqui é o Arrascada da Torcida. Estou aqui, estádio Mané Garrincha, onde mais tarde vai ser o palco do jogão Flamengo-Olímpia pela Comebol Libertadores. Não tem jeito. Olha aqui, lá no fundo do estádio. Mais tarde eu vou estar lá fazendo a cobertura para vocês e falando tudo sobre esse jogão. Vamos que vamos? Flavoz, a voz do torcedor.